Olá, amigas e amigos do Portal Vermelho. Estamos de volta com o nosso Papo Internacional. Eu sou Inácio Carvalho. Nosso Papo Semanal, como sempre, é aqui com a nossa Ana Maria Prestes, analista internacional, autora da coluna Notas Internacionais, publicada no Portal Vermelho, com o nome de Tioio no Mundo, no Cafezinho, na Revista Fórum, no Ópera Mundi e no I-21. Tudo bem, Ana? Oi, Inácio. Tudo ótimo. Oi para todo mundo aí da equipe do Portal Vermelho, da Prana Lua, todo mundo que está aqui nos bastidores com a gente e para todo mundo que nos acompanha também. Espero que tenha sido uma boa semana. Foi uma boa semana para o Brasil Olímpico, nossos jovens. E hoje a gente vai dar uma passada ali pela posse presidencial tão aguardada do Pedro Cartilho. Isso, exatamente. Nós vamos hoje concentrar num tema, que é o Peru, a posse do Pedro Cartilho, que vem aí de uma batalha que já vai se arrastando por um tempo. O Peru é um país que viveu, nos últimos tempos, muita turbulência, muita instabilidade política, uma crise muito grande, com alto grau de desemprego, com aumento da miséria, com a pandemia atingindo, foi um dos países em que a pandemia atingiu mais do tamanho, com muitas consequências para a população, mas que, ao final, tem uma eleição inédita em sua história, que é a de um candidato assumidamente de esquerda, o candidato Pedro Cartilho, professor da área rural, camponesa, origem camponesa, professor, eleito por um partido também, de não muita expressão. Nós temos a eleição e a posse do Pedro Cartilho, que ocorreu no dia 28 de julho, que é bom lembrar também, né? É a data do bicentenário do Peru, né? É uma data muito importante para os peruanos, que iniciam esse bicentenário de uma forma como eles nunca viveram, né? Qual a importância, Ana, então, dessa eleição aí? Depois a gente vai detalhar um pouco mais a importância dessa eleição e posse do Pedro Cartilho. Inácio, ano que vem é o nosso bicentenário, né? No Brasil, ou seja, outro dia foi da Colômbia, né? É um período de reafirmação das nossas independências, né? 200 anos e como é difícil, mesmo passados dois séculos, realmente a gente se tornar independente, né? Então, esse já é um primeiro significado extremamente forte. A outra questão, eu estava pensando que fosse em outros tempos, não sei se essa posse aconteceria. Então, demonstra aos trancos e barrancos um fortalecimento também das nossas democracias aqui na região e uma contenção da ingerência externa. Não é que não haja ingerência externa a mais, a gente sabe que há, né? A gente está acompanhando aí o novo governo dos Estados Unidos, que tem replicado a sua política de ingerência aqui na América Latina, né? Mas, dessa vez, foi mais difícil para eles. E aí, a gente pode até analisar daqui a pouco. Eu creio, um dos elementos que eu vejo é um certo enfraquecimento da Keiko Fujimori, tanto interna como externamente, né? Fosse um outro candidato da direita, não sei se não teria tido outra movimentação. Então, a gente precisa valorizar muito, muito essa posse, né? Pelo significado, a gente vai falar daqui a pouco quem é o Pedro Castilho, quem é a sua vice, que é uma mulher, né? A Dina. Quem é a sua esposa também, a Lília, que está acompanhando ele. Então, queria também hoje falar um pouco dessas mulheres, sabe? Que vão fazer parte desse governo também, não só do Pedro. E tem um fenômeno interessante também que está acontecendo, que eu percebi ontem acompanhando a posse, a aliança Bolívia-Argentina-Peru de governo, sabe? Está se formando ali naquela região. Se confirmar que no Chile também vai vencer o campo da esquerda, Então, nós vamos ter uma faixa, né? No Pacífico, digamos assim, né? Assim, na nossa parte... Na faixa dina, né? Nessa parte mais ocidental aqui do nosso subcontinente, né? Da América do Sul, que pode vir ali Argentina, Chile, Bolívia, Peru, com um processo muito interessante de novos governos comprometidos com a população mais pobre e os povos originários e em um momento de muita fragilidade, né? Por conta da pandemia do novo coronavírus, que pegou em cheio o nosso continente, o nosso subcontinente e está arrasando, né? Economicamente, sanitariamente, humanamente, em todos os aspectos. Então, é uma vitória muito, muito, muito importante e uma posse muito importante, né? O fato dele ter tomado posse não é trivial. É algo digno de muitas notas mesmo. Aliás, é bom lembrar, né? Que a posse dele vem depois de seis semanas da eleição, né? Foi um processo, a gente já tratou isso aqui, né? Dia 6 de junho, né? A eleição. Foi seis semanas que a apuração demorou, a Keiko recorreu. Ana, exatamente a partir daí, quer dizer, esse processo do Peru, né? O Peru, a gente comentava, a gente fez vários programas, a gente abordou a questão do Peru, né? Lembrando que em novembro do ano passado, o Peru chegou a ter três presidentes da República num período de dez dias, né? Quer dizer, nos últimos anos teve gente, eu acho que só resta um ex-presidente do Peru que não está preso, mas nas últimas décadas quase todos foram presos. Um suicidou, quer dizer, perspectiva, né? Assim, o Peru, que perspectiva o Pedro Castilho aponta para o Peru? Foram eleições muito pulverizadas, né? Lembra, a gente comentava muito isso. Dez-oito candidatos. Dez-oito candidatos e todos com pontos... Porque você pode ter até dezoito candidatos e ter, sei lá, uns dois ou três na liderança, né? Mas não, eram todos com um pouquinho, assim, nove, dez por cento, seis, sete por cento, pontuavam todos poucos, inclusive o Pedro Castilho. Então, eu estava vendo que quando o Castilho passa para o segundo turno, a imprensa não tinha foto dele, ele não tinha nem foto do cara, assim. O Peru, durante a década de 90, que foi a década do consenso de Washington, né? Da implementação do consenso de Washington aqui na nossa América Latina, né? E estava sendo presidido por Fujimori, por Alberto Fujimori. Então, imagina, além de ter tido uma gestão totalmente neoliberal, né? Ela também foi uma gestão absolutamente corrupta e de muita violação aos direitos humanos, aos direitos das mulheres. Foi, assim, terrível, né? Esse período que o Fujimori ficou no poder de julho, justamente julho de 90, até novembro de 2000, foram dez anos, né? O que a gente tem de 2000 para cá? Uma sucessão, um processo político muito corrompido, com muitos casos de corrupção, uma dificuldade muito grande dos setores populares de se organizarem, de terem mais voz. Mesmo aqueles candidatos que surgiram como mais à esquerda, como um Alejandro Toledo, um Orlando Mala, logo foram cooptados por esse sistema político muito imbricado com o empresariado e com uma oligarquia muito forte. Poder de Lima frente a todo o resto do país é uma coisa muito forte, é uma desigualdade absurda. Você está em Lima e você está lá na região da Cajamarca, de onde o Pedro Castilho chega, né? É como se fossem dois países. Não é muito diferente da realidade dos nossos países aqui na América Latina, mas é muito forte a diferença. É muito forte, assim, de não ter transporte, de não ter meios de comunicação. Mesmo essa coisa que a gente tem hoje aqui no Brasil, de um certo acesso mais amplo das redes, da internet, se aqui a gente já tem dificuldade, lá é muito pior. Lá é assim, é um abismo mesmo social profundo, porque tem uma elite ali cristalizada, expropriadora, fundada em Lima, e na qual a Keiko se assentou na esperança de conseguir impor uma derrota na apuração, né? Porque não impôs uma derrota na votação, então ela queria impor uma derrota na apuração. E aí, como você disse, quase todos foram presos, os ex-presidentes, o Alan Garcia se suicidou. Ano passado teve esse impeachment do Vizcarra, que foi o segundo, assumiu o Manoel Merino, o Merino caiu pela forma como derrubou o Vizcarra, assumiu o Sagasti, que é o Francisco Sagasti, que é um cara mais tecnocrata, mas que garantiu uma certa estabilidade para esse período, que eu achei que foi bastante importante. Ele segurou umas pontas aí, porque ele não caiu no canto da Keiko, Fujimori, do Fujimorismo, e nem nas pressões. Não caiu nem na pressão dos militares. Olha só, domingo, três dias antes da posse, o comandante das Forças Armadas renunciou. Isso não é pouco. Aquele movimento dos militares, dos reservistas, de pressionarem os da ativa a não reconhecer a legitimidade da votação, não vai ser simples a vida do Castilho, como você já falou. Então, a Assembleia, ela não está pró-Castilho, ela está ainda a ser conquistada. São interesses, Inácio, muito profundos, de setores muito ricos, de um empresariado muito rico, que vem há décadas se sustentando em cima do Estado, e que podem atrapalhar bastante a vida do Castilho. Deixa eu contar um pouquinho da história dele? Isso, isso. Eu ia te pedir exatamente isso. Para a gente saber quem é. Isso. Então, ele é um cara de 50 anos, agora, 51 anos, ele é dessa região da Cajamarca, de uma cidadezinha, um pueblo bem pequeno, chamado Xota, e que é uma das regiões mais desiguais do país e rica em ouro. Imagina. Rica em minérios, rica... O que restou, né? O que restou, né? O que restou, né? O que foi levado pela Espanha, né? É, exatamente. Você sabe que essa região, né, ali da Bolívia, do Peru, foi, assim, o que fez os olhos dos espanhóis, assim, brilhar naquela época da chegada aqui nas Américas de uma forma louca, né? A prata, o ouro, todos esses recursos, né? Que falaram, é aqui mesmo nós vamos ficar, né? Chegaram para ficar com força, né? Então, ela é uma região, essa região extremamente camponesa, né? E que ali tem uma questão que eu achei muito interessante estudando aí sobre o castilho, que são as chamadas rondas campesinas que nasceram ali, que são espécies de organizações de autodefesa dos camponeses, sabe? Para essas comunidades rurais. e ali também foi uma região de muita guerrilha, que foi uma região de combate do sendeiro luminoso. E até eu estava lendo que muita dessa população ficava no meio do fogo cruzado entre o governo e o sendeiro luminoso, né? Por isso que uma das formas da direita combater o castilho foi tentar implicar ele numa relação com o sendeiro luminoso. Houve, inclusive, um atentado e tem... Lembra, antes do segundo... Lembra, aqui tentaram atentar ele. E aí, por quê? Porque realmente essa região foi uma região de muita atuação do sendeiro luminoso, né? Ele trabalha como professor desde a década de 90, então, nesse período em que nós estávamos aqui no Brasil, fora FHC, que estava tendo, sei lá, Caracas, estava... Ou seja, que toda a América Latina estava lutando contra o neoliberalismo nos anos 90, ele já estava sofrendo os efeitos do neoliberalismo como professor. Um professor na área rural, né? Então, ele e a esposa dele, né? Que a gente vai falar dela daqui a pouco, a Lilia também, são professores, se conheceram na escola primária, começaram a namorar na secundária, sempre nesse ambiente da educação, né? A gente conhece aqui no Brasil muita gente que está nessa área, a gente até imagina, né? Os sindicalistas que a gente conhece, a gente sabe como é sofrido essa vida, né? Na área da educação. Ainda mais na área rural. Ainda mais na área rural. Então, ele vem, aos poucos, foi no começo dos anos 2000, foi participando mais politicamente, né? Desse debate da educação. Eu achei interessante, sabe o quê? É que uma das figuras que eu falei agora mesmo, o Alejandro Toledo, né? Que chegou à presidência, chegou a ser uma referência para ele, sabe? Para o Castilho. Ele via no Alejandro Toledo uma oportunidade de mudança, porque isso está no discurso de posse dele ontem. Ele é muito preocupado com essa área da educação. Ele fala que a educação está na emergência. Então, isso é uma marca, né? Eu acho que vai ser uma marca do governo dele, né? E ele cresce nessa área sindical, mas sem sair, sem ir para Lima, né? Sempre ali na sua região, até que em 2017 vai haver aquela grande greve nacional da educação no país todo. E ele vai ser uma das principais lideranças justamente desse processo. E é quando ele é descoberto, né? Pelo Vladimir Serron, que já organizava o Peru Libre desde 2010 por aí, que é um partido que nasce no interior, na região de Juninho, e acaba criando essa relação com o Castilho, né? Muitos dizem que o Vladimir Serron queria ser o candidato, né? Ou que seria o candidato. E talvez sim, se ele não estivesse sofrendo o processo lá na região que ele é governador. Então, acho que ele estava impedido por uma espécie de ficha limpa, algo assim que eles têm semelhante aqui no Brasil. Se você está enfrentando algum tipo de processo, você não pode se candidatar. Mas eu acho que foi uma grande aposta, né? Numa figura que vem, olha só, desde os anos 90, lutando no interior, ao lado dos professores, construiu essa grande greve nacional e se incorporou a esse partido que é o Peru Libre e foi candidato por ele, né? Então, por isso, talvez, eu acho, que quando teve o primeiro turno, ele não era uma figura realmente muito conhecida, porque ele era uma figura muito regionalizada. É como se a gente pegasse aqui no Brasil, ou, sei lá, pegasse o estado do Amazonas, sei lá, uma liderança que tem lá no estado do Amazonas, que se ela não fica, se ela ainda não é deputado, né? Não é nada assim, você não conhece, até a imprensa não conhece, né? Mas, porque a gente sabe que existe uma rede sindical aí também forte, né? No país todo. E, às vezes, ela não é tão aparente como a representação política formal, né? Dos parlamentos e tudo. Então, eu acho que o nome dele ecoou, que eles falam nessa questão do interior, do Peru Profundo, justamente por essa rede. e porque também ele foi o antagonista da Keiko, né? Então, você cresce na polarização também, né? No antagonismo, porque... O que a Keiko representa? A Keiko representa justamente o neoliberalismo, o fogimorismo, a corrupção, ela enfrenta vários processos de corrupção, ela representa Lima contra o interior, ela representa as grandes contradições do país, né? Ela representa a esterilização de muitas mulheres, a esterilização forçada, ela representa toda essa questão dessa Lima encrustada, cristalizada, detentora de muito poder. E o Castilho, ele vem justamente como o antagonista, né? E isso ficou muito claro ontem na posse dele, o discurso de posse dele foi muito importante, acho. Bom, já que a gente está falando, então, da mulher Keiko, né? Falemos, então, da vice, né? Do Castilho e da esposa dele, né? Quem são elas? O que elas representam, Ana? Para esse momento, inclusive, né? Nesse momento que cresce um protagonismo das mulheres na América Latina, né? E você ter duas figuras expressivas também aí. Isso. Bom, a vice do Castilho é a Dina Boloarte. Eu acho interessante porque a Dina, ela é mais conhecida a nossa do Foro de São Paulo, por exemplo. É uma figura... O Pedro Castilho a gente não conhecia, assim. Eu não conhecia a figura dele. Mas a Dina, sim, a gente já tinha tido muito contato com ela, né? Ela fez ontem, no juramento dela, uma menção bonita ao Eduardo Galeano, né? Ela lê um poema muito bonito do Galeano, sobre sonhos. Depois até posso te passar para a gente colocar no vermelho. Quem quiser, né? Então, ela é essa figura que vai estar ao lado dele nesse processo. E a esposa dele, que é a Lilia... Deixa eu ver se eu acho o sobrenome dela. Porque não é Castilho, eu acho. Que também é uma mulher dessa área rural, muito ligada à terra. Eu li uma entrevista com ela também, assim, que tem noção do sofrimento, sabe? Assim, do enfrentamento da desigualdade, do ser mulher. E muito vinculada à área da educação. Eu acho que os dois vão pesar muito a sua ação nessa área da educação. Então, aí são duas mulheres que vão à vice-presidente da República e a que vai ser a primeira dama e que vão marchar junto com o Castilho nessa batalha. Isso. Olha, no discurso dele, né? De posse, que ocorreu na quarta-feira, dia 28, como a Dilia já falou aqui, ele destaca três áreas principais. Saúde, por óbvio, crise da pandemia, a agricultura e justamente a educação. Quer dizer, são os três, digamos assim, pilares. Aliás, quando ele fala da educação, inclusive, ele agrega, inclusive, uma coisa interessante, que é a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação Tecnológica. Quer dizer, a gente também vai aprendendo que educação e tecnologia não são necessariamente a mesma coisa, mas é muito importante que ele destaque isso também, né? Porque é uma realidade que vai se impondo no mundo essa questão do desenvolvimento tecnológico. Mas, Ana, a principal bandeira, uma bandeira que são esses e esses, mas ele tem, desde a campanha, desde sempre, levantado a bandeira da constituinte. E é bom lembrar que nos tempos mais recentes, quer dizer, a Bolívia fez uma constituição chamada, criou o Estado Público Nacional, o Equador está num processo... Desculpa, o Equador também, na época do Rafael Corrêa, também fez uma nova constituição. O Chile está vivendo o seu processo constitucional, a sua convenção constitucional. Como é que você vê essa coisa da ideia da constituição? É polêmica no Peru, né? A bandeira da constituinte para ele. Como é que você vê isso daí? E que assuntos ele destaca na proposta dele? Sim, não vai ser fácil para ele construir. Apesar de ter um clamor popular forte, junto com ele, para uma nova constituição, então, eu acho que ele vai ter que construir. Isso ficou nítido ontem, sabe, na posse dele. Eu anotei aqui alguns principais pontos que eu achei da posse dele, e eu já falo essa questão da constituinte. Ele, na posse dele, ele falou muito do significado da sua vitória, né? De um partido que nasce no interior, um cara que vem da área rural, como isso fala sobre esse processo muito, né? Falou muito da pandemia, Inácio, bateu muito na questão da pandemia, dos desafios, da vacinação, né? Ele fala em vacinar 70% da população. Isso. Ele, de uma certa forma, acalmou os mercados, como a gente fala, né? Ele disse que as propriedades legais vão ser protegidas pelo Estado, que não vai mexer no câmbio, que não vai estatizar a economia. A gente sabe para quem ele está falando, né? Para dar uma segurada também, né? Falou muito da questão do combate à corrupção, que é, obviamente, um debate muito importante no Peru, por conta desse histórico que a gente já falou. Prometeu criar um milhão de empregos em um ano. Falou de obras, de programas sociais, transferência de renda para os mais vulneráveis, principalmente os atingidos pela pandemia. Aí falou da educação, que a gente já mencionou aqui, né? Ele fala assim, a educação está na emergência, né? Falou uma coisa interessante, que é o livre acesso à universidade. Essa é uma questão também importante para o Peru. E falou do programa de moradia, assinamento básico. Falou de fome zero, né? E combate à desnutrição. Falou muito da questão da segurança alimentar também. Falou do combate à violência sexual contra as mulheres e um programa para mulheres empreendedoras, que são vítimas hoje, principalmente as que são vítimas pela pandemia, né? A situação econômica criada pela pandemia. Isso que você já falou da criação de um Ministério de Ciência e Tecnologia. Falou bastante sobre investimento em ciência e tecnologia. E, por fim, trouxe essa questão da nova Constituição. E eu achei interessante que quando ele fala da nova Constituição, ele fala assim, não vamos fazer nada que não seja de acordo com a vontade popular. Não sei se você viu, né? O Leo. E ele fala assim, e também com os termos constitucionais, sem atropelar nenhum processo legal. Legalidade. Fala muito da legalidade. Ele também passa mensagens nisso. Passa muitas mensagens, porque ele está pisando em ovos ali também, né? Ele vai precisar do parlamento, né? Ele não vai chegar chutando balde, né? Nesse sentido, ele é até diferente do que foi, por exemplo, o correísmo, né? Quando chega no Equador, que chega, não, instala nova Constituição, aí faz uma nova Constituição, são formas diferentes, né? De fazer. Então, é isso. Vamos ver. Então, teremos um Peru cheio de acontecimentos, né? Ana, eu queria só recuperar um trecho aqui que me chamou muita atenção no discurso dele, né? em relação à Constituição, né? Ele diz o seguinte, cadê, 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 cadê? Bom, ele fala isso, que a Constituição, né? A Constituinte precisa ser representada pelos diversos setores, né? Pelas mulheres, né? Ele fala de paridade, né? Ele fala dos segmentos, né? Dos povos originários, inclusive dos afro-peruanos, né? Que, às vezes, a gente acha que não existe, mas no Peru existe também, né? Eles têm povos indígenas. Isso me fez lembrar um pouco ali o Chile, né? Quer dizer, já é um certo reflexo da grande vitória da Constituição do Chile, né? Então, para a gente concluir essa nossa conversa de hoje, você acha que vai se confirmando aquela ideia de que a América Latina, você que é sempre muito cautelosa e corretamente muito cautelosa, muito pé no chão em relação a essa questão, eu lembro de muitas eleições que nós avaliamos aqui, os resultados eleitorais, né? Você acha que vai se confirmando, aí você já falou no início aí dessa faixa oceânica, dessa faixa ocidental da América, né? Você acha que vai se formando aí, vai se criando um novo momento na América Latina, no sentido justamente de que as forças progressistas consigam retomar, né? O protagonismo, o protagonismo maior, né? Mesmo no Equador, onde não venceu a esquerda, mas teve um desempenho muito bom, né? Acho que vai se confirmando isso, Ana, para a gente deixar o tempo de ouvir. Eu acho que vai se confirmando que há... Eu acho que vai se confirmando o seguinte, que aquela onda de restauração conservadora que a gente anunciava em 2012, ela não se confirmou da forma como eles gostariam. Por quê? Eles queriam mesmo uma onda, né? Ganhar Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, fortalecer grupo de Lima, né? Eles chegaram até a pegar um embalo, né? Elegeram o Macri e tal, derrubaram o Evo. Isso não se confirmou. Então, está se confirmando que há resistência e há possibilidades para a esquerda. Tanto é que a gente vence na Argentina, recupera terreno na Bolívia, impõe uma nova Constituição Popular no Chile, vence uma eleição de forma surpreendente que ninguém colocava no mapa no Peru. Mesmo onde a gente perdeu foi Uruguai, Equador, foi batalhando, foi na batalha, não foi arrasador. Eu acho que existem presidentes desse status conservador aí que são o Duque e o Bolsonaro, que vão enfrentar as urnas no próximo ano e podem ser derrotados. Pela primeira vez na Colômbia, pode haver uma vitória da esquerda, de verdade. Aqui no Brasil, a gente sabe que pode haver uma vitória da esquerda. Então, o que vai se confirmando é que há resistência, há caminhos e há possibilidade de vitória, que nós não estamos numa quadra de total, como a gente fala, defensiva, assim, também. Nós estamos nos soerguendo, sim, em vários países, assim como esse campo da esquerda. Venezuela, que eles davam como certo a queda do Maduro, não caiu Maduro. Maduro está anunciando agora o diálogo com a oposição, agora a partir de agosto. O Grupo de Lima, ninguém escuta mais falar do Grupo de Lima. Eu vou fazer... Eu não escuto mais falar do Grupo de Lima. E agora Lima, a posse é do Castilho. E até o Palácio Presidencial do Peru, onde o Grupo de Lima se reuniu, já nem vai ser mais o Palácio Presidencial, vai ser o Ministério da Cultura. que ele abriu mão... Ele estava querendo abrir mão de salário também, não sei se já aconteceu isso, ele disse que ia ficar com salário de professor. Então, ele está abrindo mão de uma série de regalias. Isso também é uma coisa interessante que eu não falei, né, da posse dele, que ele acenou muito para isso. A gente tem que... Abaixa esses símbolos coloniais, vamos aqui... Porque isso aí, a gente fica vivendo essa fantasia aí, eternamente, com esses símbolos, vamos largar isso para lá, vamos fazer um museu. Aí ele pegou aquele... É lindo, não é? É Casa de Pizarro, eu acho. Casa de Pizarro. Casa de Pizarro. Casa de Pizarro, não é? É lindo, não é? O Palácio, ele vai fazer museu, vai entregar para o pessoal da cultura, vocês tocam aí. É muito simbólico, não é isso, eu acho? Claro, claro. Bom, é isso aí. A gente, teve mais uma vez um bom papo aqui sobre o Peru, a gente lembra que o Peru tem frequentado a nossa pauta com frequência, e Ana, uma coisa interessante, a gente conseguia ter o Peru na nossa pauta com muito esforço, porque é muito difícil a gente ter notícias do Peru, né? A gente também espera que essa eleição do Pedro Castilde nos ajude também a melhorar com a comunicação mais progressista no Peru, que é um país que tem praticamente dois grandes grupos de comunicação, né? Então, a gente torce também que a comunicação, os meios de comunicação, a democratização da comunicação também ocorra no Peru. Não é isso? É isso. Beleza. Bom, naquela da gente, dedicar o programa a alguém, claro que nós vamos dedicar ao próprio Pedro Castilde, afinal de contas, ele é o grande personagem, né? Desse ano, na América Latina, com essa vitória espetacular dele, né? Claro que se soma aquele desempenho ali no Chile, se soma a retomada da Bolívia e tal, mas o Pedro Castilde, de fato, é a grande novidade da América Latina. Eu só lembro que a gente gravou esse programa na quinta-feira, né? E por essa razão, a gente, por exemplo, não comentou o Ministério. Por quê? Porque o Ministério só tomou posse, né? Depois da quinta-feira. Então, fica para uma próxima conversa. muito bem, Ana, muito obrigado, bom final de semana, bom sábado, bom final de semana, boa semana para todos e todos, e a gente volta na próxima semana com mais um papo internacional, porque a cena internacional está bem animada. Um abraço, gente! Tchau!